Tá vendo? São tribos indígenas, entrando no Guaçu. Eles querem tomar nossas mulheres. E aí, galera, tudo bem? Bem-vindo ao canal Mesa Pra Dois, hoje com esse pequeno vlog. Isso, e a gente tá olhando pra cima pra gente parecer mais magro. É. E eu fico testuda desse jeito. Minha teste não é desse tamanho, menor. Então, o que a gente quis fazer aqui? Mostrar a nossa geringonça. Olha o começo dela. A gente precisava de uma estabilizadora. Não, pera. Pera. Adivinha o que é isso? É. Tá vendo? Galera, a gente precisava de um estabilizador, certo? E a gente não tinha dinheiro pra comprar um. O mais barato que a gente viu que ia servir pra gente custava 700 reais. Então, eu pesquisei na internet uma coisa pra ajudar. Então, eu e meu querido pai construímos isso aqui. Que é um estabilizador para câmeras fotográficas e celular e afim. E ele é feito com cano PVC também, né? Exatamente. E é muito resistente. E o mais legal é assim, ó. A câmera sinta certa. Daí você vira assim. E ela não cai. Você pode fazer vários ângulos e ter estabilidade na hora que você fizer uma filmagem. Por exemplo, você vai fazer uma curva. Você pode virar ela. Porque não vai virar, galera. Vai ficar certinho, vai ficar reta. Então, a gente achou essa ideia muito legal e quis compartilhar com vocês. Não, e o legal é assim. Você usa tanto pra gravar quanto pra tirar foto. Porque vamos supor, você vai tirar uma foto e a câmera não consegue ficar parada sozinha. Daí já tem isso daqui. Porque como ele tem esse negócio aqui, ó. Daí fica em pé em qualquer lugar. Isso mesmo, galera. Então, isso tem utilidade para qualquer tipo de coisa. Utilidade pública. Corta pra mim! Tem vídeos na internet mostrando como se faz. Pesquisa que tu vai ver lá. É só você pesquisar lá como fazer um estabilizador caseiro para câmera. É. O que você acha? Os materiais são cano PVC, uma tampinha de água, né? Depende. Se você usar... Depende do cano. Se você usar um cano maior, você vai usar uma tampa de Gatorade. Se você usar um cano menor, que nem eu usei, você vai usar uma tampinha de garrafinha de água. É. Quer ver a tampinha? Deixa eu mostrar pra onde vai. É pra segurar, ó. A câmera no estabilizador. 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 Pra ter uma estabilização. E a minha carteira aqui, ó. Ah, não se vai falar da minha carteira. Essa aqui é a minha carteira. Tá recheada. Pronto, ninguém viu. Ah, tá. Então é isso, galera. A gente veio aqui hoje e agora pra mostrar pra vocês o que a gente usa. Pra dar estabilização. Isso. E mostrar os índios que estão entrando no Guaçu. É, meio que a gente mostrou uma coisa que eu não podia mostrar, né? Porque o Guaçu tá sendo invadido por índios. Galera, não se esqueça de curtir. Tchau. Tchau. Tchau.